Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz, sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft UFC Mágico No vídeo de hoje, nós vamos fazer muitas coisas, vamos começar a tryhardar na modpack Porque logo logo vai ser a nossa batalha contra o deletinho E eu não posso perder tempo, por causa que ele tá medindo com umas magia muito da hora E eu não quero ficar pra trás Então logo de cara, já queria falar no vídeo de hoje que hoje ela já tá tryhard E quem gosta, deixa o gostei e manda o vídeo pra algum amigo, beleza? Bora! Ai gente, e hoje o vídeo vai ser gravado totalmente em live Então basicamente a minha câmera vai ficar o tempo todo, não vai ficar sumindo não Então vocês acostumam comigo, tá? Bom, do último vídeo pra cá, eu dei uma arrumadinha na nossa montanha Na real, eu fiz isso agora há pouco Eu não mudei muita coisa, eu só tampei aqueles buracos que tinha Pra gente ter uma visão, digamos que básica da nossa casa Eu realmente não vou ter muito tempo pra fazer uma decoração linda, fazer um jardim que não queria Porém, só ele tá assim já tá melhor do que eu esperava E no vídeo de hoje, o meu objetivo basicamente é masterizar o mod do Turtle Master E a gente fazer aquele modzinho do cage de mobs No qual eu posso pegar o DNA de qualquer mob e literalmente extrair itens deles Aí você me pergunta É simples, eu não precisava Porém, o mod de magia que eu vou focar, eu vou precisar de muitos recursos Que não vale a pena ficar farmando agora Então com esse mod eu vou farmar e eu vou poder ruxar no mod de uma forma louca Então é por isso Porém, nós vamos pegar de vários mobs diferentes Bom, o primeiro mod que eu quero masterizar hoje é o Turtle Master Eu já tenho uma varinha até que boa, porém eu quero ter a Turtle Mason Advanced Wendt Que é a varinha masterizada do mod E pra fazer ela, na real, nem é tão difícil E até que é bem legal Eu vou precisar de uma varinha normal que eu já tenho Uma Enderpearl indestrutível E um altar Vamos fazer o altar primeiro porque ele é muito da hora Pra fazer o altar eu vou precisar de duas pedras Duas sandstones Dois pilares de quartzo E duas Improved Skirtle Tá, vamos arrumar tudo primeiro Primeiro a gente vem aqui Pega dois bloquinhos Passa eles pra cá E pega dois pilar Um pedregulho Faz arenito Pode ser dois nesse caso E agora só falta o Improved Skirtle E pra fazer ele eu preciso de uma escama de tartaruga E um Little Fragment of Bad Rock Que é um pequeno fragmento de Bad Rock Se pá, eu tenho Eu tenho um Mas eu vou precisar de mais Bom, mas não é problema porque no último vídeo pra cá Eu farmei um montão de Turtle Blessing Então vamos pegar mais extrato de Bad Rock Vamos vir aqui na Stronghold Descer aqui como sempre Tá bom Chegando aqui na Bad Rock a gente repara a nossa varinha Segura o botão direito E pronto Little Fragment of Bad Rock Na real, com esses fragmentos que eu tinha Dá pra eu transformar em quatro Não sabia Bom, vou pegar só mais um Só pelo meme Mas eu acho que já vai ser o suficiente Pro que a gente quer Prontinho Vamos pra casa Tá, agora eu preciso de escama de tartaruga Porém eu tenho só duas Duas no caso vai dar pro que eu quero Porém eu vou precisar de mais depois Então eu vou pegar já Vou aproveitar Eu descobri que pra pegar escama de tartaruga É qualquer areia que você quebrar Então se eu ficar assim Na teoria eu vou pegar escama Vamos fazer isso um pouco Depois eu pego algumas Pronto Peguei algumas escamas Na teoria é só jogar elas com os fragmentos Aqui no nosso casco Pra fazer a magia louca Vamos ver Tá 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 Foi Foi Então a gente bota um aqui Um aqui Aqui Assim Assim E assim Funcionou? Cara, esse altar do Turtle Mansion É literalmente lindo Incrível Fofo Deixa eu mostrar pra vocês Ó Viva as tartarugas Agora a gente precisa fazer a super varinha E pra fazer ela Basicamente a gente vai precisar só colocar O Turtle Mansion Wend E colocar a Ender Pearl Indestructible Pra fazer ela Eu coloco uma Empty Pearl Que provavelmente eu ainda tenho Um fragmento de Bad Rock Uma Obsidiana, um Diamante E mais um Improved Custom Tá Isso Tá O Diamante a gente tem O Improved Scuttle A gente também tem Vai faltar a Obsidian E o Fragmento de Bad Rock Mas é rapidão pra gente pegar Vamos voltar até Stronghold E lá a gente pode pegar tudo Mano, eu tô quase morando nessa Stronghold Aliás, um fato curioso Tem uma Stronghold E tem outra Stronghold A galera achou duas Strongholds diferentes Nesses mapas Que aleatório, né? Pronto Pegamos o item que a gente precisava Vamos agora finalmente fazer O nosso ritual Das Tartaruga Top Na real, faltou eu juntar os fragmentos De Bad Rock Deixa eu juntar eles aqui Pronto Vamos colocar Eu acho que eu esqueci de um item, gente Eu esqueci de Ender Pearl, gente Esqueci de Ender Pearl Calma, calma, calma Vou ter que fazer Ender Pearl também Mas vou fazer com vocês essa Tá, a gente clica com o direito aqui, ó E vai sair as conchinhas A gente tem três Então vamos precisar de seis Pronto Peguei algumas aqui Vamos voltar pra casa E vamos fazer a nossa Ender Pearl Gente, meu adversário Tá me espionando aqui Isso pode estar na regra isso aqui Ender Pearl Tá me espionando Vendo o que eu tô fazendo aqui Olha isso Eu vou puxar as máquinas dele Vou puxar as máquinas dele Bom, vamos continuar nosso ritual Por mais que o nosso oponente Tá espionando mais aqui Vamos continuar O rolê aqui É só jogar as conchas aqui Que elas vão começar a dropar pérolas Oh, você vai ter que... Oh, não, peraí Devolve aí Devolve aí, na moral Devolve aí, devolve aí Isso é roubo Isso é roubo Peraí Fica um pouquinho longe da janela Só pra fazer esse item Pronto Foi todas aqui Agora a gente vem na crafting table Faz uma Ender Pearl Coloca ela aqui Boa Fragmento de bedrock Ué, não é assim não? É dropando, será? Fragmento de bedrock Obsidian Esse, esse E clica com o direito Vai, como faz? Tá Eu dei uma estudada aqui no altar E parece que não é só jogar os itens aqui não Dá um certo trabalhinho Porém, tem uma coisa que vai acontecer Pra fazer esse ritual no altar A gente vai precisar fazer um sacrifício O rolê é O sacrifício que a gente vai escolher É de uma galinha Porque como a gente leu nos últimos episódios As tartarugas odeiam as galinhas Então, por que não sacrificar elas? Eu acho que elas vão gostar Vamos achar uma galinha pelo mapa De dia, de preferência Tá bom Decidi o animal que a gente vai fazer o sacrifício É, eu não vou acabar utilizando a galinha Porque eu, literalmente, eu não achei uma galinha Porém, aqui tem uma ovelhinha verde Que ela já tá com 1 de vida Então, basicamente, ela já vai morrer a qualquer momento Então, vamos utilizar ela mesmo Por nosso sacrifício Tá bom Agora, na teoria, a gente tem tudo pra fazer o nosso ritual Eu pego 1, 2, 3 Eu coloco 1, 2, 3 Ó, ó, ficou assim Eu boto esse daqui aqui Esse Com esse Com esse Com esse E daí ele tem Enderpearl E daí nós fazemos o sacrifício Foi? Vamos ver Foi! 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 Temos Enderpearl indestrutível Bom, agora a gente pega a nossa varinha Coloca ela aqui E dropa Enderpearl Eu acho que não vai precisar de sacrifício agora Foi! E agora nós temos a varinha avançada do Turtle Mance Deixa eu ver Arroba Turtle Mance É isso Beleza O primeiro passo que a gente queria Concluímos Temos uma varinha top Tá Agora que a gente já conseguiu todas as coisas que a gente queria A gente pode partir pra outra parte do nosso vídeo Que é evoluir no outro mod O que a gente vai utilizar agora É basicamente o case de mobs Por quê? Porque eu quero farmar 1 bilhão de títulos diferentes Então vamos partir com ele E bom, como vocês podem ver Pra craftar esse negócio Usa muito ferro Então a gente vai fazer E o primeiro mob que a gente vai atrás É o Iron Golem Porque com ele a gente vai ter ferro infinito E daí a gente começa a ruxar em todos os outros mobs Tipo Até Ender Dragon Bom, a parte boa é que a gente tá bem perto de conseguir tudo que precisa Eu tenho um ferro e uma pepita Vamos ver se tem alguém no servidor disposto a fazer trades Trades de elite Pera aí E basicamente o meu rival Que é literalmente o meu melhor amigo Falou que eu posso pegar Então eu vou pegar o deletinho É muito engraçado, né? E ó galera O deletinho falou um bagulho que é bem verdade aqui mesmo Amizade em primeiro lugar, mano Tá, estamos aqui na casa do deletinho Vamos pegar então dois pepinhos de ferro E depois eu devolvo Tá, pegamos ferro aqui Fazer umas pepititas Vem pra cá, coloca aqui Pronto Fiz 13 Fica um número bom, né? Fazer uns bloquinhos agora E umas gradezinhas Tá, quantos que vai dar pra fazer aqui? Duas Vamos fazer duas Pegar baú Fazer funil E headstone Prontinho Não, com isso a gente tem duas galolas de mob Saltitante Que é basicamente A farm de mob Porém com funil automático Bom, eu posso colocar o mozo mob pra farmar aqui O único problema do eu farmar eles aqui É que eu não vou ter como passar A ligação dos cabos do simple storage Pro sistema, mano Bom, a alternativa que me sobra É fazer aqui embaixo de casa Porém, agora Não é uma hora muito boa Pra eu ficar parando Pra arrumar o espaço aqui Então, por agora Eu vou deixar ele bem simplão Aqui mesmo Tá O que eu vou precisar agora, então É de um vidro azul claro Eu acho que eu tenho as coisas pra fazer um vidro azul claro Tenho oito vidros Eu tenho azul Eu tenho osso Tenho osso Vai dar pra fazer azul claro Beleza Pega aqui Coloca aqui Faz corantim Junta com esse daqui Azul claro Pega o vidro Faz assim, ó Azul claro E pronto Vidro azul claro Pega diamante Faz um bloquinho Bloquinho de diamante Aqui E aqui Pronto Fizemos um amostrador de DNA de diamante Basicamente com ele A gente vai poder literalmente clicar no mob E chupar o DNA do mob Tá E eu olhei aqui A gente vai precisar de um bloco de feno também Bom Vamos pegar uma picareta de toque suave E vamos quebrar umas cinco terras Que por enquanto vai ser o suficiente Daí se precisar no futuro A gente pega mais Bom Acabou que a gente pegou 15 Mas Já vai ser mais que o suficiente Galera Seguinte Consegui uma abóbora Porém eu preciso de duas no mínimo Pra poder fazer Eu tava pensando Como que eu vou conseguir outra abóbora Vai dar muito trabalho Até que eu pensei na seguinte coisa Se eu fizer um hopper Com pote Eu posso formar infinitamente Eu vou mostrar pra vocês Basicamente Eu vou precisar de um funil Vamos fazer um funil Que ele é fácil Vou precisar esquentar Três desse E cinco assim E eu vou pegar Essa única abóbora que eu tenho E transformar em quatro sementes Vocês vão entender Vocês vão entender Tá bom Pega esse joelhinho aqui Faz um potinho bonito E também eu posso usar isso agora Pra conseguir as abóboras Porém no futuro Eu posso utilizar pra várias outras coisas De plantação Tipo Sei lá Qualquer planta Na real Tem uma planta específica Que eu vou utilizar Já vai me adiantar um bom tempo Que é basicamente Uma planta do mod mágico Que eu vou usar no próximo vídeo Vocês vão ver Agora a gente vem aqui Faz o potinho Vamos botar ele aqui mesmo Bota um desse E esse Ah vai demorar dois minutinhos Beleza Tá com uns boni meu aqui E pronto Temos duas abóboras Faz uma tesoura E agora a gente vem aqui Faz assim ó Pi pi pó pó Bota esse bagulho aqui Plock Beleza Tem o iron golem Agora a gente vem aqui ó E chupa o DNA dele Pega o DNA dele Foi foi boa Deixa ele bravo ali Que nem bobo Agora nós bota aqui Grama aqui Grama aqui E ó Aqui já tem iron golem Deixa eu pegar mais um Cadê você bobo E pronto Temos aqui dois DNA de iron golem Deixa eu pegar mais um só pra Boa E agora a gente vai esperar aqui Porque quando termina de crescer o iron golem Que vai demorar um pouquinho No caso A gente vai conseguir Barra de ferro E flores também Mas a gente quer só barra de ferro E daí depois disso A gente vai poder fazer um montão de gaiola E terminar de evoluir no mod Então vamos esperar um certo tempo Beleza Passou certo tempinho Terminamos aqui de almoçar Vamos ver quantos ferros farmou pra gente Ih, farmou umas abóboras também Temos aqui 30 abóboras 34 ferros E 26 ferros Tá Isso é bem bom Com isso a gente consegue fazer mais gaiolas de mobs Porém Eu preciso urgentemente Fazer um outro tipo de mob Na real Deixa eu fazer uma gaiola agora E depois eu falo pra vocês melhor Tá Três bloquinhos de ferro Puxa pra cá Faz aqui um funilzinho bonito Bota ele pra cá E bota o cage de aqui Boa Fizemos mais um aqui Pode ficar aqui mesmo E agora A gente vai sair buscar mais um mob Tem como tirar esse negócio aqui? Agora o que a gente precisa fazer É ir pro Nether Que a gente tá em busca de Wither Skeleton Por quê? Por causa que como eu vou buscar Ender Dragon Eu preciso De fazer a seringa de Netherite Que usa 4 estrelas do Wither Então eu preciso matar o Wither 4 vezes Pra assim a gente ter 4 nether Para fazer a netherite suprema E sem falar que o Wither é muito bom Por causa que ele dá osso e carvão Beleza Tô chegando aqui na fortaleza É só torcer pra achar um Wither Skeleton E nós vai sugar o poderzinho dele Tava pensando também em fazer com o Blaze mais tarde Acho que é uma boa Será que eu vou passar? Não Eu vou morrer Beleza Chegamos aqui Tem Blaze Esqueleto normal Esqueleto do Wither Vamos atrás do Esqueleto do Wither Pegou? Será? Deixa eu ver Pegou Pronto Acabamos de chegar do Nether aqui Busquei bloco de magma Pra colocar ele aqui E agora a gente também tem a seringuinha Com o Wither Skeleton Então Já começamos a formar Um dos mobs mais fortes do jogo E agora Enquanto vai formando ele Vai demorar um pouquinho Pra conseguir a cabeça A gente vai literalmente Atrair de netherita Porque a gente precisa de uma netherita E quatro estrelas do Nether Então vamos já desenrolar a netherita Aliás Muitos de vocês Estavam falando pra eu fazer Uma picareta de obsidian Que se faz Com basicamente Obsidian e pepita de ferro Eu vou fazer Vou fazer Opa Tem um goblin ali Vamos ver o que ele troca As vezes o goblin tem umas trocas muito boas Galera Bom No caso Ah Esse daqui não troca nada legal não Esse aqui Nesse caso Ele não tem troca boa Vai pra lava Vai filho Enfim Agora eu vou pegar umas obsidian aqui Pronto Pegamos as obsidians aqui Agora é só pegar esses ferros Que a gente já tem aqui Faz umas peptita Um, dois, três Pronto Agora a gente tem que esquentar Esses três negócios aqui Tá nascendo o zumbi aqui embaixo A gente tem que colocar mais tocha depois Pronto Esquentou nossas três baritas Agora a gente vem aqui E pronto Picareto de obsidian Eu queria encantar ela Mas eu tô sem XP Então O que eu vou fazer agora É literalmente Eu vou ir e minerar netherita Pra gente poder fazer o resto Da evolução desse mod E assim conseguir a armadura Mais roubada do jogo Mas Isso vai ficar pro próximo episódio Se vocês querem que ele saia Ainda hoje Deixa muito gostei no vídeo Que eu vejo vocês ainda hoje Se não Eu ainda vejo vocês amanhã Enfim Espero que tenham gostado Quem gostou Deixa o gostei É nóis Falou Ué Opa E aí Vamos lá.